Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo e muito bom para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, eu quero que você vá aqui embaixo e se inscreva no canal. Aproveita que é vídeo novo todo dia para vocês. E aqui no canal também eu estou sorteando R$100 no Paypal ou em Gift Card. E para você concorrer, vá aqui embaixo e se inscreve no canal. Então, aproveita que é vídeo novo todo dia para vocês, tá? Bom gente, o aplicativo de hoje é esse aqui. É um Only Pop Blast. É um aplicativo novo e hoje eu vou te mostrar tudo sobre ele. Se você não sabe, o aplicativo de hoje é um jogo bem divertido. Eu vou tentar te explicar tudo, tá? É um pouco difícil, mas eu vou tentar te explicar. Basicamente, você tem que vir aqui e quebrar as cores, as mesmas cores, tá? Roxa, amarelo, vermelho, azul, verde, enfim. As mesmas cores. Vamos lá, amarelo agora. Enquanto isso, eu ganho dinheiro no Paypal e também eu ganho moedas, tá? Vamos lá. Opa. Eu dei uma trava aqui agora. Aqui, a vermelha aqui, né? Obviamente. Legal. Vou recolher. Cancelo aqui. Vou pegar o azul e vou ganhar bastante moedas. Vou pegar em coletar. E é isso. O verde agora. Vamos lá. Fechar aqui a moeda. E agora o amarelo para finalizar. E fazendo isso, eu passo de fase e ganho mais moedas, mais bonificações. Eu venho aqui. Assista um vídeo e recolho, tá bom? Não vou assistir agora e vamos para o fase 4, né? Para o level 4. Vou cancelar aqui agora. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Azul. Legal. Azul aqui também. Ih, rapaz. Azul aqui. Azul. Azul aqui embaixo. Beleza. Vou vir aqui. Posso assistir um vídeo para coletar. Não vou assistir agora. Vamos lá. Completar a fase. Azul aqui. Ok. Ganho bonificações. Cancelar. O verde aqui, né? Para completar. Amarelo aqui. O azul. Deixa eu pensar agora. O verde. Azul. O roxo aqui embaixo. Vermelho. O roxo aqui do lado. Amarelo. Foi. Verde. Aqui. Ih, rapaz. Agora aqui. Vermelho, né? Vermelho aqui. Coloquei moedas. Verde. Ok. Voltei aqui, né? Com vocês. Vamos lá. Verde aqui. Eu acho que é isso, né? É parte de fase, eu acho. E vamos lá ganhar bonificações. Gente, o aplicativo é bem legal, tá? Novo no mercado. Você pode vir aqui, baixar e assistir os vídeos, tá? Eu não estou assistindo os vídeos porque eu estou gravando com vocês. Mas você aí, assiste os vídeos que vale a pena, tá bom? Como eu estou gravando para vocês, eu não estou assistindo todos, ok? Mas é bom assistir para ganhar dinheiro no Paypal e depois no futuro sacar. Vamos lá. Fazer só uma safada para vocês e vou te mostrar o resto do aplicativo. Ok, vermelho, né? Ganhando dinheiro no Paypal, ganhando moedas e recolhendo tudo, tá? Que é bem legal. Ok, coletar. Roxo aqui. Verde aqui. Coletar o que eu puder. Aqui. Beleza. Posso vir aqui e coletar, né? Não vou coletar agora. Não vou assistir o vídeo agora. Aqui, ó. Roxo. Legal. Verde. Ó. O azul aqui, juntei. Roxo. Ih, rapaz. Verde aqui, né? Verde aqui agora. Roxo aqui. Amarelo. Roxo. Amarelo. Roxo. Ih, rapaz. Começou a latir o cachorro aqui. Não sei por quê. Calma, gente. Deixa eu só terminar essa fase. Ok? Foi? É isso. Passa de fase. Ganhei bonificações. Agora eu posso vir aqui e eu vou te mostrar as outras opções, tá? Deixa eu só terminar aqui de ganhar bonificações, né? Cancelar aqui em cima. Não vou assistir o vídeo agora. E agora sim. Cancelar aqui. Bom, aqui do lado direito, né? Em cima direito, tem essa opção aqui pra você ganhar um iPhone, tá? Na verdade, é pra você concorrer um iPhone. Isso aqui não vale a pena. Você não pode... Você não vai receber, na verdade. Então, isso aqui não vale a pena. Nem vou te explicar porque não vale a pena. E eu não quero que você perca seu tempo nessa opção. O que vale mesmo a pena é você vir aqui e sacar no PayPal. No PayPal tem vários tipos de saque. E pra sacar é muito fácil. Você vem aqui, junta o dinheiro, né? Aperta no PayPal. E depois, todo mês, completando as missões, você ganha o dinheiro, tá? Na verdade, tem três missões. E é muito fácil. É você se logar sete dias, é você jogar bastante, é você indicar pessoas pra você ganhar bonificações, tá? Faz as missões, faz as três missões e ganha dinheiro aqui no PayPal. É bem legal e vale muito a pena, tá bom? Então, vai aqui embaixo e baixa aqui, compensa de verdade. E aqui do outro lado, eu tenho as opções de sacar na moeda. Você pode vir aqui, ó. Clicar na moeda e aqui vai ficar as opções de saque pra você na moeda. Você pode vir aqui, ó. Saca nas moedas, 100 dólares, 200 e 300 dólares. Tem várias plataformas, mas o que eu gosto mesmo é sacar na Amazon ou na Google Play. Você vem aqui, junta as moedas, né? Obviamente, saca, clica aqui, coloca o seu e-mail e depois de sete dias, você recebe o dinheiro na sua conta. É bem legal e vale muito a pena, tá bom? Se você gosta de sacar na Google Play, essa opção aqui pra você vai ser muito boa. E também aqui na esquerda, do lado, tem as opções de roleta. Você vem aqui, gira a roleta e ganha bonificações, ok? É bem legal. Gente, é isso, tá? Esse aplicativo de hoje, esse aplicativo Only Pop Blast, é um jogo novo no mercado que tá pagando. E se você gostou e quiser baixar, você pode vir aqui embaixo, clicar no segundo link e baixar agora mesmo, tá? Aproveita que o jogo é novo, divertido e tá pagando sim. Vai aqui embaixo e baixa que você vai gostar. E também lembrando que aqui embaixo, o primeiro link é o link do meu último vídeo. Vai aqui também, assiste lá que tá bem legal. Bom, vai isso, tá? Valeu por assistir. Agora vai aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de ativar o sino das notificações pra não ter vídeo novo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Falou! Camada! Tchau